Abertura Abertura Eu sou Zé Sou filho de mulher guerreira Filho de Josefa Пос muram Abertura Eu sou Zé Mata Jesus Cristo Deus é meu rei, minha mãe, minha rainha Sou maluquino sim, minha vida é periferia Muita rima aqui pra você E a ex-franque A&T É fogo no pavio E a ex-franque A&T É tipo popular, é R.I.A.B Eu sou o irmão do meu estuda de batalha E mesa de clã, sou de merinéia Fica-se, nosso mano tem curto Fica-se, inimigo tem que ter E a ex-franque A&T Recuar, nem pensar Sou de paz, mas vou pra guerra Se assim precisa Porque pra mim seu conteúdo é que nem vizinho Um é gente fina, o outro é zé povinho Como só tem gostoso, vai Fala mal de dó E seu olho gordo, vai cuzão que eu tô aqui Olha pro meu bote Vê quanto eu paguei Diz que eu te incomodo Pega aqui Vem, vem Fala pro meu rap Fala mais Bandilha, vem Vai super homem A briga, fala gíria Pede pro seu rei me zicar E eu me foder Pede logo, diz pra ele O que cê quer ver Mas se liga, não se esqueça Cê não tem peito de aço O meu sistema é defensivo E na ideia, assim eu faço Jesus Cristo foi traído Foi amado Odeado Tô ligeiro e quem me ama Vai bandido, eu tô ligado E a R&D Vem da rima aqui pra você Fala mal de mim Vai, vai, vai Fala mal de mim Vem que eu tô na febre Vem bandidão Vai bicho feroz Faz o seu sermão Toma mais um drink Que cê fica muito macho Puxa minha ficha O que eu fiz O que eu faço Pede minha derrota Vai Tenta a sorte Pede pro seu santo Vê se ele é forte Abre a sua boca Aí Diz que eu sou um trouxa Eu quero ver Você cagar na calça Sem fazer força Os brigo atrasalados Se incomoda comigo Odeiam meu corre Quer me ver Fudindo uma vitória Pra mim É uma derrota Pra você Que só quer me vir Na minha daí Vai se foder Rampo Cozamos um pouco Vai Bambambam Vai bicho feroz Mostra que cê é o bom Corre Zé polvinho Vê se eu tô lá na esquina Fala mal de mim Vai Não desanima Não desanima Dias traito A Tom Fihiter Não fazem meu tipo Nem Pilatos que ordenou Matar Jesus Cristo Deus é meu rei Minha mãe Minha rainha Sou maluqueiro sim Minha vida é periferia Dá rima aqui Pra você Se a ex-sangue a NG Na vida No esquema Global É fogo no pavio Se a ex-sangue a NG É tipo popular R.I.A.B Eu sou inato Meus frutas de batalha De mesa Tô de merivéia Se quer ser nosso mano Tico Vem Se quer ser Inimigo Vem que tem R.I.A.B 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 R.I.A R.I.A.B 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 E aí